Bem que eu me lembro da gente sentada ali Na grana de luz do sol Observando hipócritas Desfastados rodando ao redor Amigos presos, amigos subindo assim Para nunca mais Fazer corações, retratos no mal no fim Melhor é deixar para trás No woman no prie No woman no prie No woman no prie No woman no prie No woman no prie